Abrir um livro é entrar em um universo de possibilidades e fazer a imaginação viajar. Para essas crianças do primeiro ano do ensino fundamental, a leitura tem um sabor especial, já que é nesta idade que elas descobrem o poder das palavras por meio do processo de alfabetização. A criança tem acesso a tudo, a todos os tipos de letra, a todos os tipos de texto, é jornal, é receita, é revistinha em quadrinho, é as histórias mesmo, as fábulas, aqueles livros grandes, com desenho, sem desenho, é jornalzinho também de supermercado. Mas infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade de aprendizado na primeira infância. Dados da Unicef apontam que entre 2019 e 2022, a taxa de analfabetismo quase dobrou no Brasil, entre crianças de 7 a 9 anos. De acordo com essa educadora, os números são impactos da pandemia, período em que as escolas estiveram fechadas. A gente percebeu principalmente nas salas de alfabetização, as salas iniciais da alfabetização. Diante da pandemia, algumas turmas com dificuldade de acesso, os familiares até sem saber muito bem como trabalhar nesse momento de alfabetização, as aulas online ou escolas fechadas. Se a gente pensar que as crianças que estavam no primeiro ano durante a pandemia hoje estão no terceiro, no quarto, a gente tem que correr atrás desse prejuízo, incentivando cada vez mais a leitura, que é um dos caminhos. Porque no terceiro e quarto ano a gente já não trabalha mais tanto a alfabetização, já espera-se que esteja alfabetizada. Então, cada escola tem que ver qual é a programação e qual é a proposta para trabalhar quando tiver um desafio desse dentro da sua escola. Para a vereadora Juliana Fraga, professora e relatora da Comissão de Educação da Câmara, combater o analfabetismo é um esforço conjunto de toda a sociedade, que conta com o trabalho do professor e suporte às famílias. A parlamentar também reforça a importância de fiscalizar a implantação das políticas públicas, como a Lei da Educação 5.0, aprovada pelo Legislativo, para garantir que os alunos tenham oportunidades e acesso ao ensino de qualidade. Tem que ter a junção, a somatória dos estados e dos municípios, para sim fazer uma política direcionada para a alfabetização das crianças. Como Comissão de Educação, inclusive, nós fizemos vários questionamentos para a Secretaria de Educação em relação a isso, para a gente saber de fato como está a nossa cidade e para a gente poder, de alguma maneira, intervir, auxiliar, apoiar projetos que a Prefeitura venha fazer para as nossas crianças. Então, a gente tem que estar sempre atento e cobrar, sim, da Secretaria de Educação uma política efetiva para que as nossas crianças saiam alfabetizadas no máximo até oito anos. E na alfabetização, uma ferramenta que não pode faltar é o livro. É a partir da literatura que as crianças se envolvem nas histórias e, principalmente, desenvolvem, de forma lúdica, o processo de aprendizagem. E nesse processo de leitura, o envolvimento dos pais na rotina dos filhos é fundamental. Essa professora explica que a alfabetização está em tudo, desde a leitura de uma placa até rótulos de produtos no mercado. Eles têm acesso a tudo, então tudo é muito bom. Então, vai no mercado, vai ler, vai ler placa de carro, vai até na internet também, que tem as coisinhas que eles gostam de ver, os vídeos que eles gostam de ver. Então, tudo isso é informação, tudo isso é bom, usado de uma maneira boa, né? Vamos ler, vamos identificar letras, até para os pequenininhos, porque a alfabetização já começa lá atrás. Então, é identificando a letra, a letra do meu nome, o nome da mamãe, o nome do papai, o nome da avó, ou o nome de um colega, e por aí vai. E para o futuro, não existe outro caminho. A alfabetização é responsável por diminuir as desigualdades sociais e contribuir com o desenvolvimento do país. E o principal, formar cidadãos conscientes. Primeiro, autoestima. A criança que é alfabetizada no tempo certo, ela não vai se sentir aquém dos colegas, ela não vai se sentir diminuída, mas isso precisa acontecer na data certa, porque se ela não é alfabetizada no começo, lá com oito, sete, oito anos, e vai sendo postergado nove, dez, onze, doze, onde a maioria já está alfabetizada, a criança, com certeza, ela vai se sentir mal, e isso vai atrapalhar todo o processo de aprendizagem dela. A gente precisa que as nossas crianças tenham condições de saber ler, de serem autônomas e independentes para as suas próprias vidas. Então, quanto mais cedo a gente inserir a criança nesse mundo do letramento e dela conseguir conduzir a vida dela, melhor será. Então, para a gente não ter adultos analfabetos, ou que sejam dependentes, ou que não possam fazer suas próprias escolhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri